Tudo posso Ergo minhas mãos pro céu pra sempre te adorar Sem ele eu não posso ficar Meu Senhor Toque o meu coração Minhas lágrimas caem no chão E eu canto com adoração E você pode crer que ele vai te salvar Basta erguer suas mãos e clamar Ele pode te ouvir, é só você chamar Trazendo paz aqui neste lugar Meu Senhor Posso sentir uma força maior Deus está neste lugar Canto com louvor, não consigo parar É maravilhoso te amar Meu Senhor Toque o meu coração Minhas lágrimas caem no chão E eu canto com adoração E você pode crer que ele vai te salvar Basta erguer suas mãos e clamar Ele pode te ouvir, é só você chamar Ele pode te ouvir, é só você chamar Lugar Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Amém